Aí pessoal, vamos dar uma chegada bem ali na casa do amigo E aí, daqui a pouco nós vamos voltar E os meninos estão seguindo pra Porto Velho Porto Velho aqui E Manaus tá aqui As caçambas aí, trator, máquina, pc, patrol Tudo arrastando Arrastando material pra colocar na BR aí Vamos registrar aqui Pra vocês verem aqui como é que tá a situação Entendeu? E olha só a coisa boa aquela ali, ó Dormindo na beira do rio tomando banho Olha aí, ó Daqui a pouco nós vamos tomar banho também aqui Na beira do rio Iga Posse E tá aí, ó Pessoal tão pegado aqui, ó Tão pegado aqui Fazendo a obra com o PC Então vem com a gente aí Pelo canal Estrada Sem Fronteiras E aí nós vamos Antando aí, registrando e mostrando Pra vocês Olha aí Vamos chegar aqui A água subiu muito Né? Vamos chegar aqui no restaurante Do Boto Pousada do Boto Aqui, ó Aqui tem outra pousada O restaurante da dona E E vamos que vamos Aqui, ó Aqui é o seguinte O cara que não tem armanha Não entra não Senão ele cai lá dentro da água E se lasca Se arrebenta Olha aí E ali Vem a creche ali, ó Olha pra frente e vem Pisa mais um pouquinho na outra Assim Do lado Aí, aí Vem Isso Pega a bajara e vem A bajara é uma canoa Aqui Que a gente usa muito Aqui nessa região amazônica Entendeu? Mas aí não tem aquela música? Pega a bajara e vem Pega a bajara e vem Aqui no rio Igató Olha só aí, ó Vambora Esperar aqui na Volta da outra Aí Isso é mulher de guerra Você tem uma mulher dessa? Você tem uma mulher dessa? Olha aí, ó Pode vir, pode vir Tranquila Isso Olha só, pessoal Aqui O rio Sobe Alaga Tudo 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 alagado Fizeram essa ponte aqui 1,50m de altura Que é pra justamente Evitar Ou melhor Dar A condição de vir aqui Vou mostrar pra vocês A pousadazinha Bem ajeitadinha Que tem aqui Do seu Emerson E olha Carretando até a tampa De pedra Tá aí, ó Esse é o material Pra colocar na BR BR319 Olha só aí E aqui é a pousada Nossa irmão Emerson Vamos lá Vamos subir aqui Pousada do Boto Uhul Agora pisou no chão Terra firme Terra firme Tá vendo aí Melhor do que na pontezinha, né Com certeza Olha aqui, pessoal Talvez você não acredite Mas é porque eu não consigo filmar Estou Registrar eles Mas essas bobulinhas Em cima da água aí, ó São milhares e milhares De mandi É um peixinho liso Que tem na Amazônia, olha Olha só Essas pontinhas pretas aí, ó Tudo é peixinho, ó E no lugar onde tá o sol Onde dá pra pegar eles Não aparece, ó Eles ficam só na sombra, ó Olha lá No toco do pau, ó Ah, eu tô conseguindo, cara Olha Tá pegando? Tô conseguindo aqui, olha Ó Olha só, pessoal Isso aí São milhares de mandi Tudo isso é pretinho Isso é o peixe, ó Olha aí, ó Olha lá no toco da árvore, ó Ó Tá vendo aí? Onde dá o sol Eles não ficam onde tá claro No solzinho Eles só ficam onde tá Olha aí, ó Eita, é show demais São milhares e milhares De mandi Tô tentando aqui, ó Tô tentando aqui Pra não ficar brilhando Mas olha Toda essa parte Onde fica Eles ficam Ó Olha lá Eles ficam mais na sombra da árvore Onde dá uma claridadezinha, ó Olha só aí Tudo é mandi Olha só Olha só ele lá, ó Deixa eu descer devagarzinho aqui Se eles pularem, vocês vão ver eles pulando na água São os tracajazinho pequeno Tem outro maior Estão se aquecendo Eles vivem no fundo da água Olha, pulou um O outro Tá vendo aí? Ainda tem um pequenininho lá É a natureza, cara É show demais Coisa maravilhosa É isso aí, ó Olha lá, olha Olha a piquinha, olha Olha Já pular dentro da água Eita, foi Show demais Olha só onde eles moram Aqui é na Do lado da casa Vou mostrar a casa pra vocês aqui Pra vocês terem ideia Ó Tô só virando a câmera Olha a casa aqui, ó Olha aqui o morador daqui, ó É do Flamengo ainda o rapaz É o Timão Olha o chapéu de palha ali E a natureza tá aqui, ó Na nossa Ilharga Ô, maravilha Olha aqui, pessoal Hum, cheirinho bom, ó Cama de casal Cama de solteiro Ventilador O rio aqui logo Olha aí Criançada aí, ó Tá vendo? Olha aí, ó Eita, coisa boa Eu tô pra me jogar aí Dentro da água também, ó Tá E olha só aqui, pessoal Ligar pó assim, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Eita Criançada, né Cuidado aí, cuidado Vamos pra cá Ei, neném, cuidado aí Não, não pula não, menino Desce Desce Tem que descer pulando Tem que descer Hã? Tem que descer pulando Ah É sim, meu Deus do céu Não, cara Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado aqui, ó Vira Rapaz Meu Deus do céu Vem aqui, ó Dovinito, pula Não é peça não Olha aqui, ó Vira Ele Vai aí, ó Vira Vem embora Um, dois, três Conta aí Um, dois, três E já Já Boa Meu Deus do céu Criança, tá vendo, pessoal? Eita Eita Vidona abençoada Muito show demais, ó Ai, meu Deus Tão indo bem ali, pessoal Até amanhã esperando o que tem a internet É Internet só amanhã Segura ainda aqui pra mim Só pra Oração 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 Senhor Deus Em nome de Jesus